Eu tenho procurado por uma skin de AWP, por um inventário, já faz algum bom tempo, não vou mentir, na realidade faz acho que um ano que eu tô à procura dessa skin perfeita. E durante esse último ano das skins do CSGO eu vi muitos itens ficando estáveis no mesmo preço, outros itens subindo bastante e alguns itens em específico explodindo, né? Mas sempre que eu analisava gráficos de itens mais líquidos, eu via que eles não estavam subindo tanto. É claro, a maioria dos itens do CSGO estão valorizando, isso é fato, e com novos players chegando ao CSGO e com ele sendo também o jogo mais jogado da Steam, a gente tá vendo vários itens subir bastante de preço, itens que a galera sempre gostou, como por exemplo aí a M9 Bayonetta, tá subindo muito, olha só esse gráfico que maravilha investir nesse item. E voltando então para o inventário, a minha missão aí de pegar uma AWP, começou quando eu vendi as minhas duas skins de AWP numa só tacada, uma AWP Dragon Lore com o I Buy Power holográfico no scope e a Titan Medusa, skins que eu gostava bastante, mas que eu sentia que iam ficar paradas no tempo em questão de preço. E realmente eu tava certo nesse quesito, essa AWP Medusa acaba de ser vendida, a mesma AWP que eu vendi um ano atrás e não valorizou praticamente nada em questão de um ano, mesmo o Titan aplicado aí no scope da Medusa tendo subido bastante de preço. Isso acontece por um simples motivo, apesar dessa skin ser muito bonita, ela não é tão desejada assim quando a gente começa a olhar para skins dessa faixa de preço, a gente tá falando aqui de mais de 150 mil reais. Portanto eu acabei vendendo essa AWP Medusa e eu falei para vocês num vídeo faz muito tempo que eu só vendia se eu fosse atrás de outra melhor, e desde então eu tô indo atrás, sem muita pressa também, porque eu percebi que os melhores investimentos para se fazer no CSGO geralmente são Pacas e AKs. Sempre que a gente bate o olho em estatísticas de campeonatos recentes do CSGO aqui na HLTV, por exemplo, a gente vê que a arma mais utilizada durante o game é a AK-47. Portanto eu sinto que um dos melhores investimentos para se fazer são AKs bonitas e desejadas. Mas passando aí para o assunto de eu não estar usando nenhuma AWP no momento, eu até tenho algumas AWPs, tipo essa aqui que eu cheguei a comprar recentemente, né, Confira o Verdadeiro, e essa aqui que eu cheguei a craftar. Também essa Latin Strike aqui que tá parada no meu inventário, provavelmente eu vou vender. Mas eu precisava mesmo focar agora em pegar uma AWP com 4 adesivos no meu inventário, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-DROP. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-DROP, skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial, e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E bom, automaticamente quando eu vendi lá a Dragon Lore e a Medusa, a primeira skin que veio na minha cabeça foi essa daqui, mano. Eu pensei em comprar uma AWP Medusa com 4 titans. Não só pensei em comprar, mas fui atrás de vendedor e tudo mais, para me informar quanto que seria o preço dessa skin. Eu não vou mentir que ter essa AWP aqui no meu inventário seria muito legal, mas eu acho que não seria a AWP ideal para valorização ao longo do tempo. Porque como eu vi que a minha AWP Medusa ali com um titanscope não valorizou nada em um ano, e a culpa com certeza não é do titan, sim da Medusa, né? Porque a Medusa é uma skin que não sobe de preço, mano. Então eu achei que talvez essa daqui seria uma escolha ruim, porque custaria mais de 100 mil dólares e eu não saberia se no futuro ela ia subir ou não de preço. Então eu deixei um pouco de lado a Medusa, que eu sabia que eu ia ter que gastar pelo menos 120 ou 130 mil dólares para adquirir. E fui atrás da próxima ideia que eu tive no meu inventário, que seria a Dragon Lore com 4 iBuy Powers holográficos. E essa daqui, eu conheço o dono, né? Um investidor multimilionário em SkinCast. O cara tem muitos itens e ele me passou o preço dessa belezinha aqui. Na realidade, ele me informou que seria a CO, né? Tipo assim, a oferta máxima que ele tinha no momento era 203 mil dólares. Então estamos falando de uma skin de mais de um milhão de reais. E realmente essa Dragon Lore custa um pouco mais do que a Medusa. Ela é bem histórica, sim. Tipo, tá bom que essa Medusa com 4 titans é bem bonita e tal. Mas essa Dragon Lore com a IBuy Powers está com uma fama sensacional, porque ela foi utilizada pelo Simple, pelo Monese. Ela tem o float muito baixo também, o que soma muito aí. No momento, ela está com o Monese novamente, né? E ela tem o float 0.0003, mano. Somado aí com 4 iB Powers holográficos. Mas depois de pensar e pensar muito, eu vi que não ia combinar com nada no meu inventário. Não combinaria com as minhas luvas, não combinaria com a minha faca. Porque é basicamente dourado e vermelho, né? E todo o meu inventário agora está puxando para o azul, né? Todas as skins que eu comprei, basicamente, elas têm que puxar ou para o azul ou para o branco, mano. E foi aí que eu pensei numa outra escolha, mano. Que seria mais cara ainda. Na minha cabeça, ela seria mais barata, na realidade. Mas acontece que ela é mais cara, mano. E estamos falando dessa AWP Gangneer com 4 Titans. Na minha cabeça, era uma skin que custava cerca de 200 mil dólares. Tanto que eu coloquei ela lá na lista das 10 skins mais caras do CSGO, como se fosse mais ou menos 200 mil dólares. Mas, eu fui conversar com o dono que... Meu Deus, fiquei preso. O dono dessa skin, que provavelmente venderia. Na realidade, só existem duas. Porém, aqui tem o menor float, está com o Sea Cat, que é basicamente o colecionador mais rico da China e do mundo inteiro. E o outro é o Cuba, que eu tenho adicionado na Steam. Ele está segurando essa Gangneer já faz dois anos. Ele vai emprestando para alguns colecionadores amigos dele. Mas ele está com essa Gangneer há dois anos no inventário. E, tipo assim, eu fui conversar com ele, já que eu conhecia de leves, assim, na Steam. Já tinha perguntado sobre algumas skins dele antes. No passado, e acontece que quando eu mandei mensagem aqui na Steam, ele rapidamente me respondeu. E, assim como o outro cara lá da Dragon Lore, ele não me deu um preço. Mas ele me informou uma oferta que ele já tinha coletado. E ele me passou esse preço aí de 265 mil dólares. Na hora que ele falou esse preço, eu falei, nossa, mano. Já entendi aqui que, na realidade, essa skin era mais cara do que eu pensava. Por se tratar de uma skin nova. E uma skin que realmente combina demais. As cores da Gangneer casam muito bem com as cores do Titan, mano. E essa daqui é provavelmente muito mais cara do que aquela Dragon Lore ali, realmente. Mas esse item aqui, mano. Esse item aqui, ele basicamente custa quase que todo o meu inventário num item só. Eu teria que dar mais ou menos a minha faca, a minha vulca. E ainda completar um pouquinho com grana. Então eu pensei em uma segunda alternativa de AWP. E foi então que eu pensei nessa AWP Gangneer, mano. Não comprei nada ainda, mas já estou conversando com alguns proprietários dessa skin. Eu achei muito foda. Gangneer com 4 Titans não seria muito caro. Não seria tão difícil de vender no futuro. Quando eu quisesse, possivelmente, trocar por uma AWP com 4 Titans. Existem 5 Crafts que já tem 4 Titans. E 2 Crafts tem 1 Titan só, mas isso aqui nem vale a pena. Essa skin aqui é uma Gangneer sem adesivos nenhum. Tá valendo mais ou menos 9 mil dólares. Cada um desses adesivos tá valendo 2 mil e 500 dólares. E possivelmente, essa combinação agregue aí uns 75% de Sticker Price, mano. A tendência é só subir, né, mano? A Gangneer em si pode subir. Esse Titan também pode subir ao longo do tempo. Só que eu queria saber a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham, mano? É uma skin massa? É uma skin que vocês não acham tão legal? Eu lembro que o cachorro craftou uma dessa no passado. Só que ele vendeu pra um colecionador gringo. Inclusive, dá pra puxar qual foi que ele vendeu. Eu não faço a mínima ideia de valores, porque já faz bastante tempo. Mas enfim, a gente tem uma .00, essa seria a mais interessante. Eu já adicionei o dono, ele falou que não quer vender. Custaria aí pelo menos uns 70 mil reais pra adquirir essa skinzinha pro meu inventário. Possivelmente um pouco mais, né? Depende ali do preço do adesivo colado. Mas digamos aí uns 70, 80, talvez uns 85, 90 mil reais no máximo, né, mano? Mas a conta é telográfico, tá vendendo praticamente por 100% do adesivo, mano. É uma doideira. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não se esquece de deixar um like e comenta aí a sua opinião, mano. Preciso finalizar o meu inventário, porque eu tô sem alpe boa. E eu praticamente não tô jogando de alpe, quando eu jogo eu pino. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, falou!